Fala rapaziada, quem fala é ele mesmo, Thiago do Pagode Vim mesmo pra agradecer vocês terem me ajudado a concluir nosso objetivo Que foi chegar a 100 inscritos, passou da meta um pouquinho, 101 Mas firme e forte, vamos crescendo a cada dia mais, levando mais pagode para as pessoas Então gente, é isso, obrigado por tudo Por não estar me ajudando, divulgando meu canal Beijo de like esse vídeo bastante E o melhor vídeo de tudo está para chegar ainda Que eu estou com um problema aí, mas se tudo der certo Em breve vamos conseguir, esse ano ainda, lançar o melhor vídeo de todos Obrigado e se inscreva no canal